E a partir desta quarta-feira, 2 de outubro, e até o dia seguinte às eleições, fica proibida qualquer cerimónia pública ou lançamento de primeiras pedras e inaugurações em todo o país. Fica igualmente proibida toda a propaganda política através de meios de publicidade comercial, seja paga ou gratuita, uma medida que deverá permanecer até o fim das eleições autárquicas de 1 de dezembro. A apresentação das candidaturas nos tribunais de comarca deve ser feita de 12 a 22 de outubro. A CNE alerta igualmente que os atuais presidentes das câmaras municipais que irão se recandidatar ao cargo devem suspender as suas respectivas funções logo que apresentarem as suas candidaturas nos tribunais. A campanha eleitoral inicia-se no dia 14 de novembro. A votação acontece no dia 1 de dezembro de 2024, das 8 às 18 horas. A Comissão Nacional de Eleições informa que atos de cerimónias públicas e lançamento de primeiras pedras ou inauguração estarão interditas a partir de 2 de outubro próximo. A propaganda política através de meio de publicidade comercial, seja paga ou gratuita, está interdita desde o passado dia 2 de setembro e assim permanecerá até o fim do processo. As candidaturas serão apresentadas nos tribunais de comarca competente entre os dias 12 e 22 de outubro. Os atuais presidentes das câmaras municipais que se candidatarem novamente ao cargo devem suspender as respectivas funções como de cor da lei logo que apresentarem as suas candidaturas nos tribunais. A campanha eleitoral, ato de extrema importância, onde os partidos políticos e candidaturas estarão a promover os seus programas e a pedir apelar ao voto, começará no dia 14 de novembro.